Abre a porta pro jardim, criatura cria a cara, salve noite que há em mim, luz da lua e bicha rara, que de certo não há fim, tudo muda, nada para. Oi, pessoal, meu nome é Sasha Vilela e eu estou aqui para apresentar um site maravilhoso para vocês em mais um dia, no último dia do Festival Marcha, que dessa vez está em parceria com o CCSP. E eu quero agradecer a todo mundo que curtiu muito o festival e contribuiu, compartilhou, enfim, fez toda a ação acontecer. Obrigada a todo mundo e espero que vocês curtam. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Come on, baby You want all my love and my devotion You want my loving soul right on the line I have no doubt that I could love you forever The only trouble is I really don't have the time I've got one night only, one night only That's all I have to spare One night only, let's not pretend you care I've got one night only, one night only Come on, baby, come on One night only, we only have till dawn 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 Oh, yeah One night only, one night only Come on, yeah Come on, come on One night only, one night only Come on, yeah Come on, come on Come on, baby Come on, baby One night only, we only have till dawn I made it through the rain on the air So now I'm gonna let it through I didn't know how close I was Until I found you I was beat, incomplete I've been here, I was sad and blue But you made me feel Yeah, you made me feel Shiny and blue Shiny and blue Shiny and blue Like a virgin Touched all the very worst time Like a virgin Catch and hold me Touch it all the very worst time 怪 me Like a virgin Tchau, tchau. 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 Amor. 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 Enganoceu. 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 Amor. 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 Tchau. 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 Sabe quando você sai de casa assim... Com a certeza da beleza. Doida pra botar a cara na rua e... A gata sabe que ela é bela. Que ela entra onde ela quiser... Rasga, 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 rasga... Rasga, 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 rasga... Hasda! 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 A Máquina é dessa da Jelly Sem filtro, sem edição Ela sai só água e sabão Bonita assim, sem pressa Elas deitam pra boneca Sem filtro, sem edição Ela sai só água e sabão Bonita assim, sem pressa Elas deitam pra boneca Come on! A Máquina é dessa da Jelly Não é nada a mess Paparazzi, catch my fly And my cocky fresh I'm so, I'm so reckless When I rap my Givenchy dress I'm so possessive I grind till I open it When I spoil it When I spoil it I'm so heavy And I'll buy no allegations We know when the speed is on They grab all when all the trials Just a lie I go hard I go hard I go hard I go hard It was mine It was mine I'm a star I'm a star Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Frita Frita Trinta Arrasta Trinta Arrasta Arrasta Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Amanhecer, o beat contagia, não tem pra onde correr Que hoje é dia de bumbum mexer, bebê Ou larga tudo e vem, vê o que hoje tem Chama todo mundo até o amanhecer O beat contagia, não tem pra onde correr Que hoje é dia de bumbum mexer, bebê Ou larga tudo e vem, vê o que hoje tem Chama todo mundo que hoje é dia de rebô Rebô, 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 rebô E todo dia é dia de bumbum Rebô, 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 rebô Eu sambando miudim, na mangueira, orçando de ladinho Noite inteira, vai fazendo quadradinho Quebradeira e ninguém fica em casa, sexta-feira Eu sambando miudim, na mangueira, orçando de ladinho Noite inteira, vai fazendo quadradinho Quebradeira e ninguém fica em casa, sexta-feira Até o amanhecer, o beat contagia, não tem pra onde correr Que hoje é dia de bumbum mexer, bebê Ou larga tudo e vem, vê o que hoje tem Chama todo mundo até o amanhecer O beat contagia, não tem pra onde correr Que hoje é dia de bumbum mexer, bebê Ou larga tudo e vem, vê o que hoje tem Chama todo mundo que hoje é dia de rebô Rebô, 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 rebô Todo dia é dia de bumbum Rebô, 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 rebô Todo dia é dia de bumbum Rebô, 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 rebô Tchau! Aí, Isa pode ir pra aqui, eu vou chegar plena E se eu colar na pista vai ficar pequena Se tá difícil de me aturar, que pena Vou enfrelar o filme, dominar a cena E joga pra mim, sabe que eu vim Quebra de lado, mandando passinho Só no passinho, fiz direitinho Chama as amiga e vai até o fim Tô preparada pra descer até umas horas Chama todo mundo que hoje é dia de rebô Até o amanhecer, o beat contagia, não tem pra onde correr Que hoje é dia de bumbum mexer, bebê Ou larga tudo e vê o que hoje tem Chama todo mundo até o amanhecer O beat contagia, não tem pra onde correr Que hoje é dia de bumbum mexer, bebê Ou larga tudo e vê o que hoje tem Chama todo mundo que hoje é dia de rebô Rebô, 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 rebô Todo dia é dia de bumbum Então rebô, 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 rebô Eu te dou um presente, você não viu nada igual Olha que menino, quantos anos você tem Sei que cê tá lindo e merece, parabéns E eu digo, hum, o clima tá gostoso Hum, eu vou comer seu bolo Seu pedaço vem primeiro Tem bolo pra tu e bolo pro país Ha, 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 timbom É big, 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 céu, boi, bom Te dou parabéns, mundo para brindar Te dou parabéns, mundo para brindar Te dou parabéns, mundo para brindar Te dou parabéns, brindar Eu quero, 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 quero Hoje é um dia especial Te dou um presente, você não vê nada igual Olha que menina, quantos anos você tem Sei que cê tá linda e merece, parabéns E eu digo, hum, o clima tá gostoso Hum, 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 eu vou comer seu bolo Hum, seu pedaço vem primeiro Tem bolo pra tu e também pro país inteiro Ha, 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 timbom É big, 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 Eu quero ver descer A noite vai acontecer Hoje eu quero curtir Vou me acabar de beber De beber Louca de pinga, louca de pinga O minhas meninas estão loucas de pinga Então desce o macadu Que eu tô com fogo no rumo Louca de pinga, louca de pinga O minhas meninas estão loucas de pinga Então desce o macadu Que eu tô com fogo no rumo Bebendo eu tô sem Pinga pra mim é como água pura, vai, vai Boto pra dentro e tomo sem frescura Deixar seu biquíni, de casa com chique Porto que eu uso só olhão pra mim Sente o movimento Vira esse copo Pinga a noite toda Até tirar a roupa Sente o movimento Eu faço assim Vira esse copo E pinga a noite toda Até tirar a roupa Louca de pinga, louca de pinga O minhas meninas estão loucas de pinga Então desce o macadu Que eu tô com fogo no rumo Louca de pinga, louca de pinga O minhas meninas estão loucas de pinga Então desce o macadu Que eu tô com fogo no rumo Tô começando a sentir meu mundo virar Uma catuaba e uma pinga Eu sei que eu vou tomar Tu já pensou se o mundo acabasse amanhã Eu pego o meu copo, viro tudo e Vira, vira, vai Não tem hora pra acabar Vira, vira, vai Hoje eu vou exagerar Dona e vão de kikabuma Então mexe o seu bumbum Tô virando um por um Sente o movimento Vira esse copo Vire para mim Pinga a noite toda Vira, vira, vira Até tirar a roupa Vira, vira, vai Sente o movimento Vira esse copo Vire para mim Pinga a noite toda Até tirar a roupa E me dá limpa Louca de pinga, louca de pinga O minhas meninas estão loucas de pinga Sigo descalça Pisando em galhos secos Até um dia Meu pé não calejar mais